Mais um vídeo se iniciando e depois de muitos comentários aqui no canal pedindo para mim trazer as minhas configurações atualizadas Pois bem, estou aqui para atualizar vocês, mas antes já quero alertar que você precisa entender que configuração e principalmente sensibilidade e HUD é algo muito pessoal, você precisa encontrar a sua zona de conforto mas tem algumas configurações que eu acredito que vai ser meio que padrão para todos os tipos de jogadores e é muito importante que a galera que esteja iniciando no jogo tenha noção dessas configurações Bom galera, começando aqui pelo básico na parte do avançado, vocês podem ver que o meu botão de disparo à direita eu estou utilizando ele sem focar a mira e isso aqui significa que eu estou utilizando a minha HUD de forma manual se eu apertar o botão de mirar e o de atirar eu estou usando de forma manual se você quiser aquele botão que mira e atira de forma automática, você precisa ativar essa opção de botão de disparo à esquerda aí vocês vão deixar ele ativado e vão colocar ele focar atirando, tá? Esse aqui é o botão de mira automática, mas eu prefiro utilizar desligado não gosto desse botão, eu acho que você jogar com a mira manual te dá muito mais vantagem na hora da trocação você consegue atirar mais rápido ó, modo de mira focada, eu sinto que para quem joga de giroscópio você jogar com o botão de mira segurando te dá muito mais estabilidade, tá? que é muito importante para você atirar principalmente a longa distância, né? você não pode ficar com a mira tremendo e você utilizando a opção segurando, você consegue ter mais estabilidade já que você vai estar com as suas duas mãos segurando o celular, né? então, dessa forma você não fica tremendo muito e aqui embaixo, né? se vocês quiserem copiar essas opções aqui, não são muito relevantes mas vou dar uma ênfase aqui no auxílio de mira, tá? aqui é o I-Assist eu recomendo vocês utilizarem aí no especialista porque no Lenda, quando você chega na patente máxima você não consegue mais utilizar a assistência de mira iniciante e ela é tão forte, cara, que parece literalmente um aimbot então você fica muito mal acostumado se você ficar jogando partidas casuais ou até mesmo partidas de multiplayer no iniciante então fique sempre jogando no especialista agora, essas três opções aqui embaixo que tá desligada eu recomendo vocês deixarem desligada caso você atire ou mire com os dedos indicadores, tá? porque se você der alguma movimentada na tela sem querer você vai acabar interferindo na sua precisão então se você tá com os indicadores utilizando pra mirar ou pra atirar eu recomendo vocês deixarem desligado recarregar cancela eu deixo ligado modo de disparo da escopeta de disparo único modo de jogo, aba movimento, vamos lá corrida automática e cronológica eu deixo desligada, é gosto pessoal sprint tático também deixo desligado agora no botão de agachar eu sinto que você consegue ter muito mais movimentação utilizando ele pra segurar, tá? porque é só você literalmente tirar o dedo da tela que o boneco fica agachando muito rápido e eu acho que isso aqui te dá muito mais agilidade mas eu já vi muitas pessoas que jogam bem só com botão de tocar então pode ser que seja mais gosto pessoal mas eu recomendo vocês darem uma olhada pra essa opção aqui correr cancela agachada eu deixo ligado, né? porque se você correr e slidar você vai voltar agachado, tá? e quando você deixa a sua opção ligada você já volta em pé, isso aqui é muito bom e de resto aqui galera é muito mais gosto pessoal, tá? então se vocês quiserem copiar fica a seu critério informações de batalha eu deixo dessa forma tem como você colocar o indicador 3D ele é um pouco maior mas eu acho que isso aqui é mais gosto pessoal também na parte de itens eu deixo essas configurações e na parte de coleta eu deixo essas informações e essas daqui eu acredito que são as melhores, tá? então eu recomendo vocês deixarem dessa forma na parte gráfica eu estou usando tudo no máximo, tá? porque se você tiver um celular intermediário ou top de linha eu acho que você não vai ter muitos problemas em relação a FPS ou até superaquecimento mas de qualquer forma eu recomendo vocês utilizarem cooler, tá? que para quem não sabe o cooler é muito importante para não deixar o celular esquentar porque se o celular esquentar você vai acabar prejudicando o seu desempenho porque o celular automaticamente começa a limitar o processamento do celular então sempre utilizem cooler principalmente em dias de calor, tá? eu vou deixar um link aí nos comentários ou até mesmo na descrição do cooler que eu utilizo, tá? se vocês quiserem comprar aí fiquem à vontade o meu FOV eu utilizo no máximo e aqui no filtro eu estou utilizando padrão mas se você tiver um pouco de dificuldade de estar enxergando os inimigos eu recomendo vocês deixarem na cor fria, tá? na cor fria você consegue ter muito mais nitidez do que é o seu inimigo principalmente dentro das casas, tá? pode fazer o teste aí, mano vocês vão ver que é bem mais fácil de enxergar na parte do áudio eu estou utilizando dessa forma o volume da voz é o volume dos personagens, tá? eu gosto de deixar nos 50 porque se você também deixar no máximo eu sinto que os personagens às vezes podem acabar te atrapalhando vai que ele fala alguma coisa e nessa que ele falar você não consegue escutar o passo, né? então eu gosto de deixar nos 50 eu acho que é um volume muito bom para dublagem agora na parte mais importante, né? que é a HUD vocês podem ver ali que eu estou usando o formato 1 eu acho que é o formato mais fácil de você aprender a jogar e aqui na parte de baixo vocês podem ver que eu estou utilizando o analógico fixo, tá? o analógico fixo ele basicamente vai ficar fixo na sua tela e se você clicar fora dele você vai movimentar a câmera, tá? eu acho que você consegue ter muito mais movimentação utilizando o analógico fixo só que para utilizar o analógico fixo você precisa ter uma boa configuração do analógico, tá? você não pode deixar ele muito pequeno porque você vai acabar esbarrando fora do analógico e se você tiver com ele muito grande você não vai conseguir estreifar ou até mesmo andar para frente então vocês tem que colocar mais ou menos aí do tamanho do seu dedo ou se você joga de luvinha você tem que treinar bastante aí na sala de treino para você ter o máximo de controle possível do strafe, tá? que é muito importante para você fazer um slide costa, né? um slide lateral que é uma movimentação muito utilizada aqui no Bloodstrike inclusive se você quiser um pouco mais de conhecimento sobre a movimentação eu vou deixar aí nos cards, tá? o vídeo que eu soltei recente comentando aí sobre a movimentação enfim, essa aqui é a minha HUD, tá? vocês podem ver que é uma HUD de 4 dedos aqui em cima está o meu botão de tiro eu utilizo com o indicador direito aqui é o botão de mira eu utilizo com o indicador esquerdo lembrando, né? que eu seguro o botão de mira aqui em cima tem um botão de troca de arma e se vocês quiserem ativar ele é só vocês baixarem essa barrinha aqui de baixo e deixar ali, ó troca de arma ativado ele é muito bom para você ter mais agilidade só que tem um detalhe você não consegue trocar para a arma branca, né? você não consegue trocar para a arma melee para trocar para melee você vai ter que apertar no botão de arma tradicional então por isso que eu deixei tudo ali em cima que for relacionado à troca de arma aqui em cima eu também deixei as granadas que eu utilizo com o indicador esquerdo habilidade secundária e também aqui do lado eu deixei aquelas configurações quando o seu amigo pede para reanimar e do lado direito tem o mapa tem o botão de execução e também tem a habilidade principal do personagem eu gosto de deixar essas questões aqui, ó das informações tudo de um lado só, tá? eu acho que dessa forma a gente consegue concentrar o máximo de informação em um lugar e perde muito menos tempo procurando as informações, sabe? sei lá, você quer ver a vida do seu amigo? tá aqui quer ver onde eles estão? ou seja, olha o mapa então fica tudo mais prático dessa forma óbvio, né? que vai depender muito da sua HUD e do tamanho do seu celular mas eu acho que se você tiver um celular aí parecido com o iPhone 13 em questão de tamanho eu acredito que é uma boa ideia você concentrar o máximo de informação em um único lado do celular e para fechar eu vou deixar um pequeno trecho aqui, né? mostrando a maneira que eu pego no celular que é muito importante ó galera, para quem quiser ver a maneira que eu jogo, tá? é esses três dedos aqui ele fica na parte de trás do celular como apoio e a pegada vai ficar mais ou menos dessa forma aqui, ó tanto com a mão esquerda quanto para a mão direita, tá? é muito bom para quem quiser jogar com quatro dedos é bem confortável bom galera, agora na parte da sensibilidade aqui começando pela sensibilidade do dedo é alternância de sensibilidade sensibilidade é uma configuração muito importante que poucas pessoas dão a devida atenção e para quem não sabe essa opção ela significa aquelas transição de sensibilidade, né? aquele momento que você sai da sensibilidade da câmera para a sensibilidade da mira e vocês podem ver que eu estou utilizando aqui alterar ao focar, né? que em outros jogos significa instantânea e é o que? quando eu mirar assim que eu apertar meu botão de mira a minha sensibilidade da câmera já vai ser transferida para a sensibilidade da mira isso aqui ajuda bastante para quem tem um bom posicionamento de mira você consegue tirar muito proveito da assistência de mira porque se você utilizar uma sensibilidade de mira mais baixa na hora que você apertar o botão e você tiver com o crosshair posicionado no peito do seu inimigo a assistência de mira ela já vai ativar você não vai precisar fazer nenhum tipo de reajuste, tá? isso aqui ajuda bastante essa aqui, alterar após alfocar bom, o próprio nome já diz, né? ela só vai mudar depois que você terminar aquela animação do ADS, né? aquela animação quando você fecha a mira e essa daqui alterar aos poucos, né? que em outros jogos ela significa gradual ela basicamente vai mudar a sua sensibilidade de forma gradual enquanto ela termina a animação de fechar a mira, tá? eu recomendo vocês darem uma testada nessa daqui, ó alterar ao focar ela ajuda bastante principalmente pra quem gosta de jogar de sniper só que você precisa ter um bom posicionamento de mira é aceleração de velocidade eu tô utilizando no momento eu estou utilizando a fixa mas eu já usei bastante a impulso à distância até que ela é muito boa também ela funciona da seguinte maneira quanto maior a distância que você percorrer com o dedo na tela mais rápido a sua sensibilidade vai ficar e na impulso de velocidade quanto mais rápido o seu dedo deslizar na tela mais sensível a sua sensibilidade vai ficar eu gosto da impulso à distância porque dessa forma você consegue ter uma memória muscular, tá? já a impulso de velocidade vai muito do seu emocional, tá? porque se você em algum momento muito específico você se assustar e deslizar o dedo na tela com muita velocidade você vai acabar perdendo precisão caso esse toque foi de forma involuntária então vocês tem que tomar muito cuidado com relação a isso e aqui por fim é a minha sensibilidade do dedo na câmera é o que eu falei no início do vídeo não recomendo vocês copiarem, tá? vocês tem que achar o que é confortável pra vocês, tá? mas caso vocês queiram alguma ideia do que usar vocês podem estar usando aí como base e depois vocês reajustam aí pra sua configuração e aqui é uma parte muito importante, tá? nessa parte aqui que é o do disparo vocês podem ver que eu deixo tudo zerado, tá? porque eu gosto de utilizar o giroscópio eu sinto que quando você deixa a sensibilidade do dedo ativa junto com o giroscópio você acaba prejudicando um pouco da precisão do giroscópio porque às vezes você pode acabar dar um toque involuntário no touch e esse toque involuntário já vai ser suficiente pra de repente você errar um a dois tiros, tá? e em qualquer jogo que tem um TTK muito baixo você errar o menos tiro possível é muito importante, tá? e agora na parte do giroscópio vocês podem ver que eu tô utilizando ele sempre ligado que significa que eu consigo mover minha câmera e a mira através do giroscópio, tá? se você quiser utilizar ele só na mira é só vocês ativarem essa opção aqui do lado e caso você não queira você deixa desligado a calibração do giroscópio ela é muito boa, tá? eu recomendo vocês fazerem um teste na hora que vocês ligarem o giroscópio coloquem o seu celular numa mesa de superfície reta e se seu celular tiver com alguma tremedeira involuntária eu recomendo vocês calibrarem o giroscópio, tá? e se caso essa tremedeira não parar vocês tem que ativar a zona morta, tá? até que o seu celular fique totalmente estável sem nenhum tipo de tremedeira, tá? isso aqui é muito importante vai influenciar bastante na sua precisão e outro detalhe, tá? eu não recomendo vocês utilizarem a zona morta acima de 50 porque senão você vai ficar pulando pixel, tá? eixo vertical invertido tá? pra quem não sabe eu jogo com giroscópio invertido ou seja pra controlar o recoil eu inclino o celular na direção do meu rosto tá? é dessa forma que eu jogo é dessa forma que eu me acostumei foi muito mais fácil eu assimilar o controle de recoil dessa forma então, cara se você tá aprendendo a jogar com giroscópio não fique preso só no desligado testa também o giroscópio invertido a única coisa que eu não vou pedir pra vocês testarem é a questão do giroscópio horizontal tá? o horizontal pelo amor de Deus não mexe nisso tá? porque acontece se você deixar ligado na hora que você virar pra direita o seu celular na câmera do jogo ele vai virar pra esquerda então é uma confusão tremenda tá? não mexe nisso aqui a única coisa que eu recomendo é vocês testarem o vertical invertido e aqui na minha sensibilidade de câmera eu tô utilizando um 85 né? parece que é uma sensibilidade baixa mas não não é baixa não sei por qual motivo mas sempre que o bloodstrike atualiza a minha sensibilidade de câmera sempre fica extremamente alta e eu sempre tenho que abaixar é tanto que quando eu iniciei no bloodstrike a minha sensibilidade de câmera era tipo 200 e de lá pra cá eu tive que abaixar muito muito mesmo tá? então sempre que o bloodstrike atualizar eu recomendo vocês entrarem na sala de treino e verificar se o giroscópio tá realmente calibrado da forma que você gostaria e por fim aqui a minha sensibilidade das miras tá? se você quiser ter uma luz aí né? caso você esteja aprendendo a única diferença que eu fiz aqui foi na questão do hipfire que é a rotação de câmera com a mira focada vocês podem ver que eu deixei 10 pontos abaixo da minha câmera principal porque eu quero ter um pouquinho mais de precisão na hora que eu tô atirando então eu deixo um pouquinho mais baixo a sensibilidade e por fim é isso galera esse aqui foi meu vídeo trazendo as minhas configurações atualizadas aqui no bloodstrike lembrando que HUD e sensibilidade sempre é algo muito pessoal mas você pode estar adaptando algumas coisas para a sua gameplay vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido tamo junto até a próxima Tchau Tchau Tchau